A Bela e a Fera Silêncio Impossível Valeu, Daniel. Fico agradecido que você tenha vindo me ajudar. Fico te devendo essa. Não esquenta a cabeça, não. A versão brasileira é Herbert Richards. O Keller está nervoso com todos nós. Eu sei, mas ficou calmo quando eu falei com ele. Tudo o que temos que fazer é devolver para o depósito. Eles não controlam sempre e não vão saber que sumiu. E ficamos todos numa boa. Afinal, quem é que está precisando de uma preocupação dessas, né? Eu já disse para você, não esquenta a cabeça. Eu ajeito as coisas com um leite e depois, então, a gente conversa. Está esfriando, né? Está. Está em condições de dirigir? Eu já dirigi em condições piores. Agora escuta. Nós somos os maiores, né? Onde é que você estacionou o teu carro? Alguns quarteirões daqui na Rua Sol. Ah, vem comigo que eu te dou uma carona. Não, obrigado. Eu prefiro andar. Tem certeza? Claro. Vejo você amanhã. Está legal. A gente se vê. Ô, Danny. O que? Tudo vai se resolver, tá? Não se preocupe, não. Está tudo sob os quadros. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Você está vendo? O que você está fazendo por aqui? Ei, espera, espera. Não se preocupe, não se preocupe. Não, claro. Depois nós falamos. Vou ler uma declaração e depois não poderei responder a pergunta nenhuma. Lamento, lamento. A noite passada, Curtis Jackson foi preso e acusado de morte do detetive Tony Perotta. A balística já confirmou que o revólver achado em seu carro foi a arma usada pelo assassino. Será? O promotor já marcou a data da audiência preliminar e nós temos todos os motivos para acreditar que a justiça será feita de um modo justo, mas rápido. É isso aí, pessoal. Espera aí, nós viemos aqui esperando recolher um... Pode nos dizer quando será a audiência? E você vai fazer a acusação? Desculpe, não posso responder. Quando teremos mais notícias? E aonde está o preso? Desculpe, não volta. E aí, como me saiu? Estava parecendo o prefeito. Foi meu parceiro durante oito anos, seu guardinário. Calma! Como conseguiu fazer, hein, Deren? Vocês deviam me agradecer por eu ter feito o trabalho sujo. Olha aqui, rapaz, você... Opa, opa! Deixa isso, deixa isso! Calma, vocês dois! Me desculpe, Lene, mas o Deren fez o que era preciso. Você sabia como Tony era e como estava nas últimas semanas? Teria estragado tudo. Para todos nós. Mas agora já está feito. De qualquer forma, se culpar o Deren também tem de me culpar. E quanto ao Jackson? Entrou numa friga. Arma do crime, motivo, tudo o que temos de fazer é ficarmos quietos e deixar a lei seguir o seu curso. Eu sei. Ele é um fracassado. Seja lá o que receber, ele merece. Olha aqui, Lene. Eu quero que você saiba que eu só fiz o que era preciso. O Tony era uma boa pessoa. Mas a gente está falando de... 100 mil dólares. Este mês e todos os meses. Daqui pra frente. Obrigado, Meg. De nada. Obrigado. Eu sinto muito pelo Tony. Eu sei, Meg. Nós também. Estou esperando. O homem é errado. O assassino é um homem branco? O assassino é um homem branco? Foi bom você ter vindo me procurar. Laura, não tenha medo. Você não está sozinha. Eu prometo. Quando Laura veio morar com a gente, era uma criança. Sozinha e amedrontada. Os pais a abandonaram no parque. Eu acho que eles queriam uma filha normal. Aí um amigo que nos ajuda. Trouxe ela pra nós. Pra onde haveria segurança. E onde ela saberia o que é carinho. Eu me lembro... Que logo no início, ela juntava objetos. Guardava na mesa de capiceira. Despertador, campainha, cigarras. Ela segurava perto do ouvido. Sentindo as vibrações. Tentando ouvir os sonhos que lhe foram roubados. Espartia meu coração. E você se tornou o professor dela? Não, me tornei amigo. Ela fala? Alguma coisa? Ela fala com as mãos. Uma linguagem bonita. E ela disse que viu o assassino. Como pode saber que não é o mesmo homem? O homem que Laura viu não é preto. Vincent, as provas que temos contra ele são esmagadoras. Ela tem certeza? Ela não está enganada. E sabe o que significa isso? Aparecer pra contar a sua versão. Eu vou fazer o que puder pra evitar isso. Mas eu... Eu acho que não existe outra maneira. Conheço bem o problema pra saber que não é nosso. O nosso mundo isenta o seu pessoal de responsabilidade moral? Não, oferece a eles um refúgio de uma loucura impossível. Especialmente para aqueles que precisam de proteção. Como menina. Ela não é mais uma menina. Ela ainda é vulnerável. Espo, uma coisa dessas... Aqui nós damos a ela a possibilidade de se fortalecer. E de se esconder. Eu conheço o sofrimento dela. Quando ela chegou aqui, o espírito estava quebrado e nosso amor ajudou a remediar isso. Mas vai chegar a hora em que ela vai precisar ir além disso. Ir além do nosso mundo. Acha que chegou o momento? Sem o depoimento dela, a Catherine não tem nada. Um homem inocente vai para a prisão. Não significa nada pra você. A prioridade pra nós é Laura. Antes você disse que o problema não era nosso. Ora. Nem a decisão. Essa é novidade pra mim. Desde quando a promotoria está tentando absorver pessoas? Ah, é um novo tipo de psicologia, né? Há quanto tempo está em liberdade? Há quase um ano. Um responsável pela sua condicional me disse que sempre foi você. Todas as semanas. Também tenho ajudado as velhinhas a atravessar a rua. Tenho ido à igreja aos domingos pedir perdão pelos meus pecados. Vamos colocar os pingos nos vizinhos. Um homem que vende drogas pra crianças não merece ver a luz do dia. Nunca mais. Dizem que você está regenerado. Meus parabéns. Mas se fosse por mim, eu enterrava você. Agora, eu estou aqui porque eu não acredito que tenha matado o detetive e perota. E eu quero descobrir quem fez isso. E você vai me ajudar. E o que eu levo nisso? Me fala das ameaças que você andou fazendo ao detetive e perota. Olha, isso foi uma porção de tempo. Foi uma besteirinha. Foi ele que me botou em cana, então... Eu estava com raiva. E disse uma porção de coisas sem pensar, só isso. E por que o revólver estava no seu carro? Como é que eu vou saber? Alguém colocou ele lá. Quem poderia fazer isso? Por que você está querendo? Uma relação? É. É exatamente o que eu quero. Por gentileza, eu estou procurando o detetive Keller. Ah, sim. Terceira mesa à esquerda. Aquele de canisa de estrada. Detetive Keller. Está falando com ele. Sou Catherine Chandler, do gabinete do promotor. Muito prazer. Lamento quanto ao detetive que eu voto. É, eu também. Sente-se. Oito anos é muito tempo, não é? Você tem algo a ver com a prisão do Jackson? Tem. Estamos felizes, mas acredite, isso não nos consola em nada. Detetive Keller, eu não acredito que Kurt Jackson tenha matado seu partido. O que você está dizendo? Acho que temos uma testemunha ocular. Testemunha ocular? Quem? Quem disse que não foi Jackson? Me desculpe, mas ainda não posso revelar nada sobre ele. Jackson matou meu parceiro. Ele ameaçou Tony. Todos sabem disso. Quase o pegamos com a mão na massa. Eu sei. Mas ele disse que foi a armação. Olha, desculpe a minha reação. É, e você chega aqui e solta uma bomba dessas em cima de mim? Eu não sei mais o que pensar. Eu compreendo. Se puder me dar alguns minutos, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre casos recentes, sobre pessoas que teriam motivos. Qualquer coisa poderia me dar um ponto de partida. Claro. Eu tenho algum tempo. Ótimo. Kat, me dá um minuto. Com licença. O que pensa que está fazendo? Solta meu braço, Joe. Responde pra mim. Não consigo entender você. Ontem tudo estava perfeito. Encerramos uma investigação importante como numa demonstração. E hoje? E hoje descubra que você está xeretando pelas minhas costas. Joe, eu só esperei até ter informações consistentes. O que? Eu pensei melhor. Por que não me falou ontem sobre o que a fez pensar melhor? Porque ontem eu não sabia que havia uma testemunha. Existe uma testemunha. Entra aqui. Pode apresentar essa testemunha? Ainda não. Sabe, Kat, estou nesse negócio há mais tempo do que você. Temos um assassino de um tira preso. Caso aberto e fechado. Você está estragando tudo. E quanto a um processo justo, Joe? E quanto a dúvida razoável? Ou você quer apenas que eu prossiga em Fork e Curto, Jackson, e poupe o seu trabalho? Você ainda não entendeu. Jackson matou um tira. E se ele for inocente? Isso faz alguma diferença? Cat, esqueça isso para o seu próprio bem. Ah, para o meu próprio bem. Será que existe algum assunto escondido por aqui que a gente não possa falar? Será que essa verdade poderia tornar uma entrevista coletiva muito embaraçosa? Meu pai foi policial. Lá no sul do Bronx. 52ª. Uma manhã, quando eu estava largando o serviço, dois caras o assaltaram. Tomaram a arma dele, seu relógio, e cortaram a garganta dele. É. E o abandonaram sangrando para morrer. Não houve prisão. Ninguém foi julgado. Eles tinham 14 anos. E eu também. Joe. Joe. Jovem Dores. Apesse a minha. O forget. Jovem Dores. E aí Amém. 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 Vira-a para cá. A única coisa pior que um assassino de policial é quem dá cobertura a ela. Melhor desistir. Amém. Cátria. Amém. Vem cá de novo. Eu preciso de você. Vou cuidar de você. Não se preocupe. Você pode dormir. Você pode comer ou yours. Você pode comer ou não comer. Não ставas哪 vós para sempre. Você nunca tratta de nós ao relativo. Vem lá. Vem lá na água. Aqui, a gente se separa. Você ainda pode mudar de ideia. Procure não se preocupar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai estar tudo bem e eu estarei perto. A mulher de quem eu lhe falei está esperando. É. Catherine. Tem que agradecer a si própria. E orgulhar-se de você. Algumas vezes, acontecimentos em nossas vidas nos mostram o que sempre sabemos. Neste ano que passou, eu senti em você a vontade de... de conhecer a vida fora destes túneis e câmaras. Você sentia que a hora havia chegado? O que é isso? Até... a gente... se ver de novo... eu também vou sentir a sua falta. Acredite. feito do nosso jeito. Fim. 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 Também gosto de você. Laura, eu... Está com frio? Tem chocolate quente. Vem comigo. Amanhã, você vai ter que depor na polícia. Depois disso, as coisas vão ficar difíceis. As testemunhas, o julgamento. Ah, advogados nem sempre são pessoas gentis. Tem que ser muito corajosa para fazer o que está fazendo. Eu... Eu não sou tão corajosa, senhor. Por quê? Por quê? Porque ninguém está me querendo neste caso. Só eu mesma. Só nós duas. Eu não estou entendendo. Você é bonita. Obrigada. Eu não estou entendendo. Sargento Griggs e Sharon Lewis, do Serviço Social. Ela será a intérprete da testemunha. Essa é Laura Williams. Laura, eu sou sua intérprete. Por favor, sente-se. Prontos para começar? Detetive. Laura Williams, absurda. Sabemos disso. Nenhum de nós deverá falar sem estar olhando para ela. Tudo pronto, Larry? Sim. Muito bem. Laura, por que não nos diz o que viu com suas próprias palavras? Eu vi alguém matar um homem. E onde foi que viu isso acontecer? Foi na... Rua Saida, perto da esquina de Edmonds. Quer nos descrever o que viu? Eram dois homens. Um deles tinha uma arma. Eu o vi apontar para dentro do carro e atirar no outro homem. Me desculpe, mas poderia repetir a última parte sobre o carro? O homem... Que foi morto e estava sentado no carro. Vem. Joe, esta informação ainda não foi tornada pública. Não existe maneira de ela ter sabido que Berrota foi morto dentro do carro dele. Penso que o que diz é verdade. Muito bem. Laura, por que não repete desde o início? Eu estava andando, olhando as datas de lixo, procurando coisas que me agradassem. Olhei para cima e vi o homem disparar a arma para dentro do carro. O homem atirou. Você esteve ótimo. Esteve sim. Nenhum júri do mundo vai ignorar seu testemunho. Com licença, você é Catherine Chandler? Sou. Telefone para você. Sabe quem é? Seu escritório. Pode atender ali se quiser. Na linha 5. É um telefonema. Senta aí, que eu volto em dois minutos. Alô? Oi, Mary. Mas o que é isso? Larga ele. Deixa ele em paz. Deixa ele em paz. Deixa ele em paz. Não se preocupe, Catherine. Onde seria mais seguro que uma delegacia? A culpa é somente dos que estão com Laura. Eu não sei o que eu faço. Você disse tudo à polícia. É só o que pode fazer por enquanto. Eles não sabem onde procurar. Ela pode estar em qualquer lugar. Pode até... Nem pense nisso. Nem pense nisso. Eu tenho que voltar, Luiz. Me leva embora. O que estão dizendo? O que estão dizendo? É uma mensagem. Pascal me procurando. Eu não acredito. O que é que a gente está fazendo? Estamos fazendo só o que é preciso. Nem mais e nem menos. Por que não contou pra gente que havia uma testemunha? Que diferença teria feito? Eu te digo. Nenhuma. Estaríamos exatamente onde estamos agora. Quer mandar ela parar com isso? É, cara. Não fale comigo assim. Pare com isso. Pare. Pascal. Eu mandei um sinal para que todos parassem. Foi Laura? Eu acho que sim. Foi o posto avançado 6 quem captou SOS. Aí parou a batida. O que é que podemos fazer? Esperar. Maggie e as crianças estão fora até amanhã. Então, eu acho que a hora é essa. Eu não vou deixar você fazer isso. Jack. Olha pra ela. É uma criança. Que idade ela tem? Um ano ou mais que nesse? Dois? Cala a boca. Olha aqui. Eu já estou ficando cansado de adoçar tudo pra você. Isto não é minha responsabilidade. Você queria entrar nisso desde o princípio, como todos nós. E pelos mesmos motivos. Você tem mulher, carro, filhos, hipoteca. Tudo isso pra pagar com o salário de tira. É ou não é? É isso. Encontraram ela. Ela está no Brooklyn. Mate a menina. O sangue dela fica em suas mãos. Você conhece a lei tão bem quanto eu. Está tudo na mão da gente. Não. Dessa vez, não. Eu estou fora. Você não vai a lugar nenhum. Então, tenta me pedir. Deixe disso, Dan. Devia ter deixado eu... Olha, cara. Está falando bobagem. O que pensa que ele vai fazer? Confessar tudo? Vou buscar ele. Não. Eu cuido dele assim que eu acabar. O que é isso? É uma lanterna. Tenho. Tenho sim. O que era? Venha, Dan. Vamos acabar logo. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Joe? Oi. Posso falar com você um minuto? Claro. Desculpe o que aconteceu, Cat. Eu sei que foi difícil para você e eu não tornei as coisas mais fáceis. Não, não tornei. Levei para o campo pessoal. Fui teimoso. E estava errado. Dessa vez, pai. Ótimo. Quanto ao seu pai, Joe... Não, não tinha o direito de tocar naquele assunto. Tinha todo o direito. E eu fico feliz que tenha me contado. Tá, então. Obrigado. Eu estou indo para o meu relatório semanal. Para o seu governo, Jackson está sendo solto hoje. E como é que foi o interrogatório de Keller? Ah, está feliz por tudo ter acabado. Os dois quilos de cocaína que encontramos no porão de Yates veio da batida que demos no mês passado, em que ambas as duplas participaram. Ah. Então, quando o Perota ficou com medo, Yates o matou e o jogou a culpa no Jackson. Simples, não é? Só que Yates não contava que o seu testemunho estivesse lá. Vou falar nela. Onde foi que descobriu aquela testemunha? Eu não descobri. Ela me descobriu. Eu acho que o pai não se conforma. Ele acha que está perdendo mais um da família. Ele não vai impedir que Laura suba? Não. Não fazemos isso. Onde ela está? Lá embaixo. Arrumando as coisas para amanhã. Um dos que nos ajudam vai cuidar dela. Até que ela possa viver sozinha. Precisa muita coragem para ela fazer o que fez. Ela é uma pessoa notável. Ela sente tudo. profundamente. Ela agarra a vida. É assim que sobrevive. Está preocupada. Porque ela vai ter que enfrentar o mundo. A força dela. É a vulnerabilidade. Eu acho que ela vai ter que enfrentar o mundo. Eu acho que ela vai ficar muito bem. Eu acho que ela teve um ótimo professor. que ela vai ter que enfrentar o mundo. Foi o amor. A CIDADE NO BRASIL